Olá meus amigos, estou aqui diretamente da padaria, da padaria não, da cozinha, para dar uma dica muito legal para você. Você sabia que você pode fazer um bolo super saudável, fácil, fácil, em dois minutos, isso mesmo, dois minutos, e um pão, você vai levar três minutos para fazer. Além de tudo isso, fica delicioso. Você pensou que fosse ensinar a fazer um pão desse aqui? Não, não. É um pão que é ótimo para quem quer ter uma alimentação mais saudável, quem está aí fazendo dieta, quem é diabético, rapidinho, tá? E é uma alimentação super saudável. Então primeiro, vou ensinar para vocês como fazer um bolo de dois minutos. Você vai pegar aí, vou pegar uma colher aqui, copo ralado, tá? Pode ser daquele saquinho mesmo, tá? Eu vou pegar aqui, ó, cinco colheres de sopa. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma colher de farinha de tapioca. Não precisa ser uma colher muito cheia, não. Assim, ó, rasa, tá? Assim, ó, não é muito cheia, tá? De farinha de tapioca. Um ovo. Um ovo só, ó. Um ovo. Adoçante. Forno e fogão. Eu vou usar aqui, ó, uma colher de sopa rasa também de adoçante, ó. Forno e fogão, tá? E eu vou usar aqui duas colheres de sopa bem cheia de leite de coco, ó. Uma. Tá congelado esse leite de coco que tá na geladeira, ó. Duas. Tá? Vou mexer tudo isso aqui, ó. Ó, vai ficar uma massa. Já vou pôr o royal. Primeiro, a gente tem que misturar. Pôr royal sempre é o último, tá? Que é o fermento, né? Ó, tá aqui, né? Agora, eu venho com uma colher de chá, assim, ó. De fermento, tá? E vou dar mais uma mexida, ó. Essa é a massa do bolo, tá? Você vai ver como vai ficar esse bolo, como ele vai crescer. Vai ficar maravilhoso. Mexe bem mesmo, tá? Ó. Bater bem mesmo. Ó. Não tem leite, não tem farinha, tá? Com adoçante e super legal pra quem tá fazendo dieta. Agora, vai pro micro, dois minutinhos. Olha aqui. Como ele fica. Agora, eu vou colocar a florzinha aqui. Pra te mostrar. Ele tá muito quente, ó. Não é que ele faz. Eu vou desenformar ele, ó, se eu quiser, tá? Deixa eu pegar um pratinho aqui, embaixo. Onde tem o pratinho. Tá aqui o pratinho. Ó. Eu vou desenformar o meu bolo aqui, ó. Olha aí. Olha que show de bolo. Delicioso. Olha a fumacinha. Tá? Super saudável. Não tem farinha, não tem lactose. Entendeu? E você pode comer, é, sem culpa, sem medo. Porque fica muito legal. Isso aqui, com cafezinho, gente. Ó. Ele fica assim, ó. Ó. Olha a textura desse bolo. Ele tá muito quente, tá? O ideal é você fazer ele, esperar um minutinho e comer ele morno. Que ele fica maravilhoso, tá? Mas, como eu tô com muita pressa, tá? Não vou esperar. E já vou experimentar ele aqui. Eu faço sempre isso aqui em casa, gente. Todo mundo adora. Ó. Hum. Gostinho de coco. É tudo de bom. É tudo de bom.